Muito obrigado, senhora presidenta. Estou aqui para falar sobre o dia 15 de maio, que vai ser o movimento dos estudantes do país, os estudantes que em 2015 ocuparam as escolas e falaram que bastava esse modelo de educação repressora, que falta caderno, que falta papel higiênico, que falta estrutura para dentro das escolas, que falta o salário dos professores serem pagos em dia. Com esses novos cortes, as nossas faculdades, o movimento estudantil, ele mostra mais uma vez a sua cara, a sua força. Ele que sempre foi um movimento que levantou quando era necessário, desde lá, no começo, em 64, a gente tiver uma das grandes manifestações. Para concluir, deputado. Uma das grandes manifestações em 68, tivemos grandes manifestações em 2013, com o levante da juventude. Então, eu consagro aqui, nesse plenário, a luta do estudantil, que está agora levantando e mostrando à população brasileira que os estudantes vão dar o caminho, que vão ser a resistência para todas as outras lutas que vão estar vindo aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.